O que é a libertação plena do medo? Se o sofrimento, silenciosamente assistido, não chegar ao seu ápice, não há possibilidade de transcendência. Nossa dificuldade está em não se entregar, de algum modo, ao impulso emotivo reativo escapista. As recaídas sempre acabam ocorrendo. A observação passiva não reativa funciona como um catalisador do processo que traz a raiz do sofrimento à superfície da consciência. Quando a raiz do sofrimento, que é o medo, é sentido e assistido em sua totalidade, surge a possibilidade do colapso libertário. O ápice do sofrimento precisa ser vivido de modo consciente e silencioso, e para isso é extremamente necessário o alcance de um alto nível de maturidade. Caso contrário, permanece o looping num nível mediano de sofrimento suportável. É realmente isso, né, cara? Quando a gente chega nesse peco sem saída aí, cara, de sofrimento, de angústia, sempre tem um movimento escapista, cara. Um cigarro, uma cerveja, outra substância, uma série, uma caminhada. A gente não senta a bunda ali e espera o bagulho progando, né, cara? A mente, a estrutura, ela sempre acha uma válvula de escape, né, pra não morrer. A maturação da observação passiva não reativa culmina numa morte psicológica, através da qual o indivíduo se liberta do limitado, vazio e adulterante modo de perceber e de interagir com tudo o que lhe circunda. A menos que a estrutura fundamentada no medo colapse, o indivíduo nunca saberá o que é o viver real e integral. Os indivíduos que tiveram um vislumbre desse viver real e integral, onde não há a afetação do medo, sabem que isso é uma realidade. Já os que não vivenciaram esse vislumbre, acham impossível um estado de ser em que o medo cesse por completo. Quanto mais o indivíduo se aprofunda na prática da observação, mais necessidade há de não se identificar com o impulso emotivo para escapar do sofrimento e da confusão. Ao contrário, ele precisa entrar nesse sofrimento, nessa confusão, integralmente, se manter totalmente aberto para sua manifestação. Sem essa boa vontade, não há possibilidade de transcender essa estrutura fundamentada no medo. Se, pela observação, o indivíduo não compreender a totalidade do medo e da confusão, de modo que possa se sintonizar com o estado de ser que não é adulterado pelo medo, não haverá transformação radical e assertiva que resulte numa existência harmônica. Portanto, o indivíduo precisa permitir que o sofrimento e a confusão atinjam seu ápice. Ao invés de fugir, senti-los de modo visceral, mantendo-se passivamente aberto, não reativo. Se conseguir, perceberá de momento em momento que o medo vai perdendo seu controle sobre o seu comportamento. Org fanato, bode também enHorn. O indivíduo O indivíduo O indivíduo